Você sabia que na Chapada dos Veadeiros tem uma cachoeira incrível que você não paga nada pra visitar? Hoje eu aproveite a cidade e vai te apresentar a Catarata dos Couros, em Alto Paraíso de Goiás. O conjunto de quedas e piscinas naturais faz parte de um parque estadual criado em 2020, chamado Águas do Paraíso. Saindo do centro da cidade são 15 quilômetros pela Geo 118, depois você anda mais 30 quilômetros de estrada de terra. O caminho pode ser feito com carro de passeio, mas na reta final tem uma subida um pouco tensa. E tendo em vista a tensão, não temos imagens dessa parte. Chegando a Couros, alguns locais podem pedir uma contribuição pelo estacionamento, que é facultativa. A cobrança pela entrada é proibida. Depois é só pegar a trilha mais curta, que não precisa de guia. No começo ela é mais tranquila, mas depois fica exigente. Se você quer um passeio mais relax, pode ficar na Cachoeira da Muralha mesmo. Mas se você seguir a margem do rio por cerca de 3 quilômetros, vai encontrar as maiores quedas. Use calçado adequado, leve água e um lanche. A gente parou na Cachoeira Almés e Gasmil, que foi um espetáculo.